Fala galerinha, mais um vídeo pra vocês, diretamente agora da Serra do Azeite, sentido São Paulo E eu quero convidar vocês a descer essa serra, vem comigo e vamos lá Fala galerinha, então estamos chegando aqui na Serra do Azeite, descida da serra E eu queria explicar pra vocês, comentar com vocês como é que eu faço pra descer uma serra Então primeira coisa, reduzir marcha, eu tô num caminhão automático, tá? Então o Volvo ele tem uma alavanquinha aqui onde eu consigo fazer as reduções de marcha na alavanca Primeira coisa a ser falada quando a gente vai descer uma serra Freio motor, galera, ele tem que estar no mínimo em 2000 RPM Isso mesmo, baixa uma marcha e joga o giro bem alto Freio motor tem que trabalhar no mínimo em 2000 RPM Por que 2000 RPM? Mas Jardim, a gente não tem que andar na faixa verde? Sim, faixa verde pra acelerar Quando você está com freio motor você não está acelerando Então ele tá zerando, ele não tá consumindo combustível, tá? Então estamos descendo a serra aqui Estou deixando correr um pouquinho, galera Mas aqui pra frente eu vou ter que dar uma matada no freio Baixar a marcha Está bem tranquilo ainda, por isso que eu estou deixando soltar Já vou matar o carro, vou ter uma matadinha no freio 1500 RPM, baixei uma marcha, ele foi pra 2000 RPM Então coloquei em manual pra ele não pular a marcha Porque o caminhão automático tendia a pular a marcha, né? E agora sim, vamos descer Estou em nona marcha aqui O certo seria oitava, tá? Eu vou até dizer pra vocês a marcha certa Pessoal, aquele velho ditado Quem trabalha em caminhão, eu não tenho visto falar isso A marcha que sobe é a mesma marcha que desce uma serra E é fato isso, tá? Se você, esse caminhão aqui É um caminhão que praticamente todas as serras subiu oitava Eu acho oitava dele Subiu oitava em 1200 RPM Baixa rotação, faixa de torque Que é uma faixa extra econômica do caminhão, né? Então geralmente eu subi oitava Se eu colocar uma oitava aqui Ele tá vazio O caminhão da frente tá vazio E se matou nos freios Se ele usar o freio motor, pessoal Ele economiza lona de freio Vazio, imagina, o caminhão diminui Eu tô carregado e não tô usando o freio Aí eu tava falando pra vocês Se eu colocar uma oitava Eu tô em nona, tá? Por isso que ele até dispara um pouquinho Ó, eu não tenho que dar uma matadinha Só uma matadinha no freio Ele vai entrar na tua Mas se eu entrar em oitava aqui Que é o seria o certo Ele vai segurar muito mais Que é a marcha de subida de serra Na serra aqui do Azeite Geralmente a gente sobe a serra toda em oitava Então, se a descida eu fizer em oitava Vai ser perfeito a descida E aí E aí E aí E aí E aí Estou em nona 2000 RPM Eu ia colocar a câmera Na cabeça aqui Para poder mostrar para vocês Acabei esquecendo Mas eu faço um outro vídeo aqui Mostrando para vocês com a câmera na cabeça Eu prometo Prometo que faço O vídeo está bem fechado Jardim, como eu sei Que o meu caminhão No freio motor é igual a esse que tu está andando 2000 RPM no freio motor Qualquer caminhão, galera Se for, o caminhão tem freio motor 2000 RPM Faça isso que dá certo Peguei um Internacional 2000 RPM 100% de qualidade Peguei um Volkswagen Um titazinho Peguei um Scania Scania é até a faixa azul dele Até para quem não sabe A faixinha azul que aparece no painel do caminhão É freio motor, tá? A faixa dos Scania Geralmente é de 2000 e 2200 Então 2200 seria o 100% Então, quanto mais RB Eu sempre digo assim, ó Abuse do freio motor Só não deixa entrar no vermelho E outra coisa Freio motor É bom Ajuda Eu uso muito o freio motor Portanto Uma marcha baixa Você está andando devagarinho Fazer uma curva E jogar um terceiro estágio No freio motor Chovendo Principalmente Lá na neve A galera que vai para o Chile Aí pode dar B.O. Pode dar problema Então O freio motor eu uso com giro alto Mas ele está rápido, né? Ele não tem problema Aí o pessoal pergunta De retarde Retarde não é freio motor Retarde não é freio motor Aí o sistema Faz Segurar Através de engrenagens Segurar lá o diferencial O retarde jamais Você vai puxar Um exemplo Do primeiro ao quinto São cinco estágios Geralmente Primeiro ao quinto estágio De golpe, né? Quebra tudo Quebra diferencial Pode quebrar Pode estourar pneu Pode fazer qualquer coisa Então Aí uma outra história Quando vai de freio motor mesmo Como eu estou em décima, galera O caminhão disparou um pouquinho Tá tranquilo Eu vou fazer qualquer coisa Estou em décima Em dois mil giros Aí se eu precisar Eu seguro no freio Uma freada única Ele vai baixar a rotação do motor E eu baixo mais uma marcha Aqui, ó Não vai ser preciso Mas eu seguro no freio Faço ele voltar em 1.500 RPM E baixo mais uma marcha Ele vai para 2.000 E aí vai segurar com qualidade O freio motor O que é que eu estou deixando O que é que é Já desceu A forte da serra Já foi Mas na verdade É aqui que dá os acidentes O pessoal freia demais Lá em cima E depois aqui Não consegue segurar Geralmente dá acidente Aqui Nesse trecho aqui Ó Tipo aqui Eu estou até passando marcha Já Fazendo o caminhão andar Está descendo ainda Descendo um pouquinho Mas está descendo E lá vamos nós então Terminando mais uma viagem Mais um vídeo Na verdade Gostaram do vídeo? Eu já tenho um vídeo Aqui nesse lugar Descendo a serra Falando o que eu estou fazendo Né É Mas eu acho Eu achei importante Refazer um vídeo Falando como descer a serra Né Rotação do motor Então Rotação do motor Freio motor acionado Terceiro estágio Rotação do motor alto 2.000 RPM Vai estourar o motor? Não Não vai Ele foi feito Para isso Para dar em alta rotação Quando o freio motor Está acionado Ele vai consumir Muito combustível? Não Zero Ele não vai consumir Né No momento que fechou A saída de compressão lá Foi acionado O freio motor A injeção de combustível Corta Instantaneamente Então não tem injeção De combustível Quando o freio motor Não estacionar Quando o freio motor Estacionar Tá Então Não se preocupe Não vai estourar o motor Funciona dessa forma Essa forma correta Tá E é isso aí galerinha Mais um vídeo Para vocês Mais um vídeo Descendo a serra O azeite Em sentido São Paulo Mais um vídeo aí Mostrando Nossa Nossa rotina Rotina de um caminhoneiro Né Rotina É O que faz um caminhoneiro Como anda Como é que faz Para ter segurança Na estrada E é isso aí Quero desejar a todos Um beijo no coração Que Deus esteja abençoando Fortemente a sua vida A vida dos seus familiares Que Deus esteja Tocando na sua vida Colocando paz, amor E muita saúde Principalmente Nesses tempos difíceis Saúde É a base de tudo Não é verdade? Beleza? Um abraço a todos E fui Tchau Tchau